Vá, moleque, tá a cara da soltação, hein? Puta que pariu! Esse é o melhor barulho DJ Madro, porra! Toma, toma, pica, toma pau Toma, pica, toma pau Toma, pica, toma pau Joga você, tá no Sextanal Toma, 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 toma Toma, pica, toma pau Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma pica, toma pau Pode no beco, ou no beco, ou no beco com a vagabunda Manda a lapada em agana profunda Pode no pelo, pode no pelo, mete um filho nessa vagabunda Tonta putaria vai rolar Esse cara é o barro de tremado, porra Pega a mão da amorena, a truquinha pretinha Esse cara é o barro de tremado, porra Pega a mão da amorena, a truquinha pretinha